Música Novena de São José 2023 Basílica histórica, minha acolhida mais que fraterna A você que se encontra aqui na Matriz Basílica, na Basílica Histórica Você aí de casa, que reza conosco Neste bonito dia oracional, em preparação, o dia de São José Nós celebramos hoje a sexta noite da nossa novena Com a temática da inclusão Muitas preces, pedidos foram deixados aqui para nós E nós apresentamos ao coração de Deus Pela intercessão bondosa de São José As inúmeras preces, pedidos E nos recordamos de maneira muito especial De Rafael Lenhart Eugênia Nardelli E Elizabeth Mota Para que Deus abençoe esses devotos de São José Os proteja na graça de seu amor E todos aqueles e aquelas que trazem o nome José No nome, que são devotos, devotas de São José Preside esta nossa sexta noite da novena O padre Reinaldo Benjamin Alegres, felizes, porque aqui estamos Fiquemos todos em pé Iniciemos cantando Quis o verbo divino Dar-vos nome de Pai Um glorioso destino Para nós implorai São José São José A voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor São José A voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor O Senhor nos chamou Para que nos reuníssemos em seu santo nome Saudemos nosso amado Deus Rezando com fé Invocando a Trindade Santa Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Queremos acolher neste instante A imagem de São José Ela será trazida pela irmã Maria Aparecida Da congregação de São Pedro Canísio As irmãs canisianas Queremos pedir boas e santas vocações Para esta congregação Acolhamos a imagem de São José São José Guardai nossa igreja Como vossa casa em Nazaré Uma salva de palmas Nossa oração e nossa prece Como São Pedro nos revela Nos atos dos apóstolos Deus não faz acepção de pessoas Nem ama mais uns do que outros Assim também nós Devemos proceder Não excluindo ninguém Da beleza da vida Rezemos juntos Irmãos e irmãs A oração do Santo Padre O Papa Francisco Salve guardião do Redentor E esposo da Virgem Maria A vós Deus confiou seu filho Em vós Maria depositou sua confiança Convosco Cristo Cristo tornou-se homem Ó bem-aventurado José Mostrai-vos Pai também para nós E guiai-nos no caminho da vida Alcançai-nos a graça Misericórdia e coragem E defendei-nos de todo o mal Amém Queremos acolher a palavra de Deus Esta mesma palavra Que São José deixou Que ressoasse no seu coração Vai ressoar agora Também nos nossos Senhor que a tua palavra Transforme a nossa vida Queremos caminhar Com retidão Com retidão Na tua luz Cantemos Senhor que a tua palavra Transforme a nossa vida Queremos caminhar Com retidão Na tua luz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Quando os anjos os deixaram Voltando para o céu Os pastores disseram entre si Vamos até Belém Para ver o que aconteceu E o que o Senhor Nos deu a conhecer Os pastores foram depressa E encontraram Maria José E o menino Deitado no presépio Quando o viram Contaram o que lhes fora dito A respeito daquele menino E todos os que ouviam Se admiravam Das coisas Que lhes diziam Os pastores Maria porém Conservava Todas essas recordações Meditando-as Em seu coração Depois Os pastores Voltaram Glorificando E louvando a Deus Tudo o que tinham Ouvido e visto Conforme O que lhes fora dito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados irmãos e irmãs Devotos de Nossa Senhora Que aqui se encontram Na Basílica Escutórica Você que nos acompanha Pela Rede Aparecida De comunicação Nossos queridos Que aqui estão Irmão André Irmã Maria Aparecida Irmã Berenice Que alegria Rezarmos juntos Em louvor Ao glorioso São José No seu sexto dia De novena Ele que é o patrono Universal da igreja Também titular Dos missionários Redentoristas A novena São José Deste ano Nos convida A refletir Sobre o sínodo Da igreja A sinodalidade Nos convida Enquanto igreja A caminhar juntos No seu coração E certamente Muitos de nós Já ouvimos aí Nas nossas comunidades Nas nossas paróquias Três palavrinhas Que nos ajudam A viver intensamente Esse tempo sinodal Comunhão Participação E missão Estas três dimensões Estão intimamente ligadas Interrelacionadas E são os pilares Para uma igreja sinodal Caminhante Uma igreja Povo de Deus O Papa Francisco O Papa Francisco Então Nos convida A todos Caminharmos juntos Isso é Unidos Não é separado Cada um por si Deus por todos De jeito nenhum O Papa quer Que caminhemos juntos Não é para viver Uma fé egoísta O meu Deus A minha fé A minha igreja Não O Papa quer Que caminhemos juntos E a igreja É comunidade Comunidade de irmãos Povo de Deus Que é convidado Então A refletir E a participar Também das decisões Da vida eclesial Por isso Nós estamos vivendo Este tempo sinodal E o símbolo Comparando com O nosso glorioso São José É uma proposta Sonhada Pelo Papa Francisco São José Que é um sonhador O Papa Francisco Sonha De uma igreja Caminhante Unida E deve ser sonhada Também por todos nós E não apenas Ficar no ideal São José Quando sonhou Não ficou apenas No sonho Entendeu a proposta De Deus Acordou E colocou-se À disposição Fez a vontade De Deus Se cumprir Assim também Nós precisamos Acordar Para ser uma igreja Viva Para assumir a causa E trabalhar Pelo reino No tempo de hoje Irmãos e irmãs Devemos acordar Para essa nova realidade Que o Papa Francisco Está nos convidando Enquanto igreja Para sermos Uma igreja Corresponsável Participativa Inclusiva E inclusiva Como nos Como é a proposta Da nossa reflexão Na novena de hoje O tema de hoje A inclusão E ser inclusivo É olhar a realidade Ao nosso Ao nosso redor Acolher E valorizar A grande riqueza De dons Que temos Não só na igreja Não só na igreja Ser inclusivo É abraçar Todos aqueles Que enquanto cristão Muitas vezes Nós deixamos De lado Nós não fomos Ao encontro Nós esquecemos Ou até mesmo Ignoramos Os nossos Irmãos e irmãs E olhamos Hoje A atitude De Maria e José Neste texto Do Evangelho De São Lucas Que acabamos De ouvir Maria e José Acolhem os pastores Aqueles que eram Rejeitados Pela fé judaica Que eram tratados Como ignorantes Os pastores Esses Que não entendiam Das leis Logo então Eram considerados Indignos Da fé Da salvação Mas Deus escolhe Estes pobres Pastores Para ser os primeiros A ir ver o menino Na manjedoura Jesus Jesus está ali Então Acolhendo aqueles pastores Né? E os pastores Então São os primeiros A encontrar O salvador Do mundo Deus nos livre Irmãos e irmãs De nós vivermos Também Uma religião Que Não deixa As pessoas Viver a sua fé Como faziam Os fariseus Com os pastores E com Grande parte Do povo Que era considerado Impuro Naquele tempo Né? Deus nos livre De uma religião De julgamentos Que quer decidir Que quer decidir Quem pode ou não Ir para o céu Deus nos livre De uma religião E de atitudes Farisaicas No nosso ser cristão Que não nos permite Viver Com autenticidade Aquilo que Jesus Nos ensinou Quantas vezes Quantas vezes Né? Diante da situação De queda De dificuldade Do nosso irmão Da nossa irmã Nós temos Atitudes farisaicas Também Né? De desprezo De julgamento De apontar o dedo Para o outro E depois que a gente Faz tudo o que fez Ainda se pergunta Né? Ah E quem somos nós Para julgarmos Né? E muitas vezes Nós fazemos assim Infelizmente E até mesmo Na igreja Aonde é o lugar Da gente exercer A caridade A inclusão De forma Testemunhal Né? Muitas vezes Essa realidade Não acontece Nós fazemos O inverso Nós condenamos Detonamos Julgamos Nossos irmãos Irmãs E o grande Exemplo De ação De inclusão É o próprio Cristo É só lembrar As atitudes De Jesus Né? Jesus já nos ensinou Ao ver as realidades Que excluía Que marginalizava Jesus proporcionava Ali Um grande milagre Lembra de quando Ele trouxe de volta A luz Ao cego Né? O cego que não enxergava Jesus vendo ele Ao beiro do caminho Devolveu A graça De vir Jesus Que curou Tantos leprosos Que eram excluídos Da comunidade Trouxe de volta Devolvendo a dignidade Ah lembra Daquela pecadora Também Que foi Apedrejada Pelos fariseus Né? Que situação triste E ainda Jesus Tem que perguntar Quem não tem pecado Que atire A primeira pedra Né? Por isso que eu digo Para vocês Irmãos e irmãs Para aqueles também Que rezam conosco em casa Deus nos livre De uma religião Tribunal Que quer apenas Julgar Quem vai para o céu Quem não E não deve ser assim Nós devemos ser Inclusivos Acolhedores Trazer todos No caminho sinodal No caminho Do reino de Deus E assim então Como São José Nós somos convidados A ser homens e mulheres Justos Não justiceiros Guarde bem isso Nós somos convidados A ser justos Como José Não justiceiros Mas pessoas honestas Amorosas Que levam O amor do próprio Deus Ao irmão e irmã A igreja Só será sinodal Se nós Como Cristo Olharmos com compaixão Não julgarmos E estendermos As nossas mãos Para resgatar Para dar oportunidade Para incluir O diferente E colocarmos todos No caminho Do reino de Deus Jesus certamente Aprendeu muita coisa Bonita com São José E nós também Ao rezarmos Diante de São José Queremos pedir a ele Que São José Continue ensinando Muitas coisas bonitas Ao nosso coração Para sermos Inclusivos Na sociedade Queremos também Aprender Ter atitudes De inclusão Dar valor ao outro Perdoar Caminhar juntos Acreditar Que a mudança Do irmão e da irmã É possível E possibilitar A equidade Agradeçamos então No dia de hoje A São José Obrigado São José Obrigado por ser Este modelo Modelo de virtudes De honestidade De respeito De acolhida De acolhida Dos irmãos Que tenhamos A seu exemplo Atitudes de amor Para com todos Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado São José Rogai por nós Jesus Cristo Realiza a unidade E não quer que nós Vivamos separados Na união Na união Teremos força Para vencer E ajudar O nosso irmão Desamparado Formamos A igreja Viva Que caminha Para o reino Do Senhor Vivendo Em comunidade Nós faremos Este mundo Ser melhor São José Reconstrói A nossa igreja Queremos neste momento Pedir a intercessão De São José Por toda a nossa igreja Para que ele Como pai Olhe pela igreja Por todos os seus Devotos E devotas Na beleza Do mistério Da encarnação Deus Escolhe Os pequenos E excluídos Da sociedade Os pastores Eram aquele grupo De pessoas Simples Sem nenhum tipo De formação Acadêmica Completamente Ignorantes Das sagradas Escrituras Em suma Pertenciam A um grupo Que se tornava Motivo De risos E chacotas Das castas Dominantes E elitistas Da época De Jesus Senhor Deus Nossa alma Se alegra Por saber Que vós Jamais Vos esqueceis Daqueles Que não tem voz E nem vez Do mundo Obrigado Por revelar As belezas De vosso coração Aos pequeninos Ao receber O anúncio Dos anjos Os pastores Creram Imediatamente E foram Esperançosos Ao encontro Da maravilha Escondida Em Belém Ao contemplarem A fragilidade De uma criança Pobre Na presença De José E Maria Retornaram Para a sua Vida Singela Com uma Alegria Indescritível No coração Amantíssimo São José Sende Para a igreja Uma luz Nos difíceis Dias Em que vivemos Para que seus Líderes Não hajam Conjugamento Preconceito E exclusão De seus membros Mais feridos E necessitados Amém Queremos cantar Os nossos louvores A São José Pedindo a sua Intercessão E proteção Você que está aqui Na matriz Basílica Fique em pé Estenda a sua mão A São José Você que está em casa Coloque seu coração Nas mãos De São José E vamos juntos Cantar Escapai de pressa Disse o mensageiro Rogai por nós Para o Egito Fugir bem ligeiro Rogai por nós Protegem o Filho De horrenda matança Rogai por nós Nos vossos braços Está Deus criança Rogai por nós Aonde está São José Bem certamente ali também está A Maria Santíssima Está a Sagrada Família De Nazaré Por isso nós Voltamos Os nossos olhares Para a Esposa Santa A mãe Não deixa Desamparado Nenhum Dos filhos Ela inclui Todos nós Em seu coração Amoroso Por isso Nós cantamos Maria Intercessora divinal Se perdes Teu Jesus Atenderá Repete Teu apelo Maternal Assim como Nas bodas De Cana De Cana Maria Intercessora Maria Intercessora Divinal Se perdes Teu Jesus Atenderá Repete Teu apelo Maternal Assim como Assim como Nas bodas De Cana Suplicação José Queremos pedir A proteção De São José Que venha em favor De cada um de nós De maneira muito especial Sobre seus devotos E pelas nossas famílias Rezemos todos Glorioso São José São José Escolhido por Deus Para a tarefa De criar Alimentar E proteger O Salvador Intercedei por nós Ajudai-nos a cumprir A nossa missão Principalmente nos momentos De dor Dúvidas e angústias Sede nosso protetor Em nossas dificuldades Temporais e espirituais Principalmente Naquelas Que atingem Nossa família Sede para nós Motivo de confiança E certeza De que seremos Atendidos Por Deus Amém Queremos rezar Pela igreja Pelo sínodo Por uma igreja De participação Missão Comunhão Unidade Para que Cristo Em seu amor Reine Ao nosso lado Nesta igreja Participação E missão São José Homem justo Homem do amor E da compreensão Também ajude a igreja A caminhar Por isso Nós rezamos Também juntos Aqui estamos Diante de vós Espírito Santo Estamos todos Reunidos No vosso nome Vinde a nós Assistir-nos Descer aos nossos Corações Ensinai-nos O que devemos Fazer Mostrai-nos O caminho A seguir Todos juntos Não permitais Não permitais Que a justiça Seja lesada Por nossos pecadores Que a ignorância Nos desvie do caminho Nem as simpatias humanas Nos tornem parciais Para que sejamos Um em vós E nunca nos separemos Da verdade Nós Nós Vos Pedimos A vós Que sempre E em toda parte Agis em comunhão Com o Pai E o Filho Pelos séculos Dos séculos Amém Queremos suplicar A bênção E a proteção De São José Que lindo será Quando todos nós Deixarmos Nossas diferenças De lado E nos dermos As mãos Para vencermos Todo ódio Toda perseguição E todo preconceito Na terra Ajudai-nos Senhor Nessa missão E assim Colocando Nas mãos De São José Nossos pedidos O nosso coração A vida De nossas famílias Peçamos a bênção O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De São José E de Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Saudemos São José Viva São José Viva Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Viva Jesus Redentor Viva Palmas A Sagrada Família Viva 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 A Nossa Programação Grande Abraço Quando o dia da paz é nascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando um povo que estua Viva Viva Viva